Alô, boa tarde. Boa tarde. É o Sr. Thiago que está falando? Sim. Sr. Thiago, vamos terminar nossa pesquisa? Como assim? Desculpe. Teria como terminar a pesquisa que nós começamos? O Sr. começou a dar a sua opinião? Se eu não me engano, já me ligaram daí. Então, fui eu que liguei para o Sr. E eu informo. Nós temos o fim da pesquisa. Está terminando. Eu até... Até que nem eu falei para o outro atendente que me ligou. Meu nome é bloqueado para receber ligações de pesquisa, telemarketing, qualquer outra coisa. Todos os dados que eu passei para você não existem. Então, a pesquisa é... Eu fraudei todos os dados, falei coisas que não existem. Então, para mostrar que os institutos de pesquisa podem ser fraudados. E também eu vou juntar essa ligação que está gravada junto com a outra que eu já informei para não receber esse tipo de ligações, que é da Oficina Sofia, né? Então, eu vou juntar essa gravação com a outra que eu já tinha informado, porque eu não responderia nenhuma informação. E vou entrar com o processo contra vocês. E contra quem mandou fazer essa ligação. Nossa! Nossa, senhor! Olha, eu não vou pegar o nome de documentos do senhor. Não vou pegar. Nem endereço. Só mesmo consta o nome do senhor e o nome do seu repórter do senhor. E eu estou colhendo opiniões. Sim, mas eu já informei na ligação anterior. Eu não... Esse telefone comercial está me atrapalhando. Recebo ligações em diversos locais. Eu estou juntando o pessoal do Juizado Especial. Já bate carteirinha lá, porque já sabe que toda vez que eu chego lá é mais um processo aberto. Então, a Oficina Sofia... Eu vou passar para a minha supervisora. O senhor conversa com ela. Sim. Não tem mais... Ok. Eu vou passar para ela. Ok. Ai, que isso... Como é que eu digo que está sendo gravado? Siga aqui para mim, por favor. Conversa comigo. 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 Oi, boa tarde. Boa tarde. Fala, por gentileza. Com o Tiago. Isso. Oi, Tiago. Eu sou a Cléo, sou a Supervisora da Magali. Qual seria a sua dúvida com relação ao questionário? É o seguinte. Eu já tinha recebido uma ligação. Deixa eu até confirmar o dia. Recebi ligação. Faz quatro dias atrás recebi uma ligação de vocês. Então, deixa eu confirmar aqui. Dia 27 de abril. Informando que eu não queria responder nenhuma pesquisa. O meu telefone já está cadastrado no Procom para a ANA ou consumidor.gov para não receber ligações de qualquer tipo de telemarketing, pesquisas e entre outros. Sim. Então, parece que vocês estão fazendo pesquisa para o Suns Club, né? Suns Club. Isso. Nós somos uma empresa de pesquisa e realizamos vários estudos para vários clientes. Esse especificamente é do Suns Club. Ok. Nessa pesquisa. Então... Aí o senhor começou a responder a pesquisa, né? Sim. E agora o senhor não vai continuar? Seria isso? Não. A pesquisa que eu fiz para vocês, todos os dados que eu informei são errados. Então, a pesquisa está totalmente inválida. Entendi. Então, eu agradeço a sua atenção. Porque até informe o seu jurídico. Informe o seu jurídico e o jurídico do Suns Club que eles serão notificados judicialmente. Porque eles me atrapalham. De repente, eu recebo ligações de vários estados do Brasil para serviços. Então, vocês estão me atrapalhando para me fazer meus serviços aqui na região. Não, eu gostaria de esclarecer para o senhor. Nosso entrevistador, ele recebe na tela. Se houve um contato dia 27 e o senhor já deu essa informação, o nosso entrevistador não nos informou. A partir do momento que o cliente solicita que não vai participar e para tirar o nome da lista, isso é feito, né? Ó, estamos... No caso, é... Pode falar, senhor Tiago. Tanto que, ó. Alô? Vamos lá. Pode falar. Então, no dia 27, quando o senhor fez o primeiro contato, o senhor passou dessa informação que era para retirar o nome da lista? Sim, informei, informei tanto que eu já tinha informado se eu recebesse mais uma ligação e acionar vocês na justiça por perturbação. Ah, então, eu gostaria, então... Porque no dia 27, a minha entrevistadora me chamou agora, dia 1º, né? É. Então, imediatamente, quando nós temos um cliente que solicita ser tirado a lista, eu já levo para o seu corpo para colocar o seu telefone e não vir mais na tela para eles, né? É, tanto que eu até postei no YouTube e coloquei. Recebendo ligações desejadas, eu fiz na Sofia. E eu vou colocar mais essa, informando de vocês que estão de volta me ligando sobre isso. Então, no dia 27, o senhor ligou, informou isso para o nosso entrevistador? Vocês me ligaram. Tá, sim, o senhor atende... Desculpe, o senhor atendeu o nosso entrevistador e iniciou a pesquisa, correto? Não, nem tinha iniciado a pesquisa. E o senhor iniciou hoje, então? Não, foi sei lá que dia. Tá, na verdade, o seu questionário, ele estava iniciado e esse entrevistador, ele não me informou para tirar o seu telefone da lista negra, né? No caso da lista de que não é para receber uma avaliação, a gente coloca numa lista específica e ele não vem mais na tela para o nosso entrevistador. Aham. Bem, eu sou confirmado, o telefone do senhor é Tiago Lima, o telefone é 419-8879. E o telefone fixo também é 0987. 0987? Isso. Isso, 0987. Senhor Tiago, eu vou encaminhar o seu telefone, o seu nome para o setor responsável. Se o senhor receber alguma ligação deles, é apenas para dar informações complementares. De fato, nossos entrevistadores são orientados. Quando o entrevistador fala que não vai mais responder, ele é orientado a passar para a supervisão, para que a gente tire o seu nome da lista. Enquanto eu não tirar, ele volta na tela de outros entrevistadores. De qualquer maneira, eu agradeço a sua gentileza, a sua atenção e será retirado o seu nome, tá bom? O senhor me desculpe. Ok. O senhor me desculpe, mas o entrevistador não tem dado essa informação, porque é um procedimento que já realizamos com todos os entrevistados. A nossa pesquisa é totalmente espontânea. Eles devem, a pessoa deve responder se se sentir à vontade e gostar de responder, né? O entrevistador me informa e eu tiro o senhor da tela. Ok. Se a entrevistadora não tivesse me chamado agora, provavelmente poderia ser que entrasse novamente uma ligação. Enquanto a gente não tem um fechamento de cota ou a quantidade de entrevistas realizadas, os telefones retornam para os operadores, né? A partir do momento que eu tenho um fechamento de cota, não retorna mais. Então, talvez seja por isso que o senhor tenha recebido essa primeira ligação e depois a segunda, tá? Porque eu, primeiramente, não fui informado, que o senhor não deseja responder pesquisa, deseja que o seu nome seja retirado da linha e, segundo, porque provavelmente não se fechou a cota na região, os telefones retornam, tá bem? Tá, ok. Mas eu vou solicitar, vou pedir para informarem a empresa contratante e se entrar em contato com o senhor, pode ser para lhe passar mais explicações do que eu estou lhe passando agora. O senhor me desculpe, tá bem? Ok. E tenha um bom dia. O senhor gostaria de se aparecer mais alguma dúvida? Não, somente. Tá, então, senhor, me desculpe que você tenha um bom dia, senhor Tiago. Bom dia. Até logo. E o senhor...